Arroz, feijão, macarrão, sal e açúcar. Esses são só alguns dos diversos alimentos arrecadados pela Atlética de Medicina da Universidade. Uma ação que se encerrou após a final dos Jogos Universitários. Em conjunto com isso, a possibilidade é angariar instrumentos para a nossa bateria, que se chama bateria caótica. A gente juntou com a caótica, com a nossa atlética, com a nossa torcida organizada para o que estão, para arrecadar o número maior de alimentos, para conseguir ajudar o maior número de pessoas, que a gente acredita que seja o benefício maior é arrecadar os alimentos, tanto na parte esportiva como no geral. Como a PUC Goiás é um dos grandes parceiros do Hospital Santa Casa de Misericórdia, a instituição foi a primeira a receber 350 quilos de alimento. A gente começou a divulgar entre os grupos da faculdade, com os pais, até os próximos professores para arrecadar algum dinheiro para a gente poder entrar em contato com as lojas e já fazer a compra do produto de uma forma mais barata possível, explicando tanto sobre a forma de arrecadação, a proposta da arrecadação e quais as instituições poderiam ser ajudadas a partir disso. Esses alimentos ajudarão na alimentação dos pacientes do hospital, onde 96% deles são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa doação vai fazer com que a Santa Casa ganhe esses alimentos com muito amor e aí não gaste dinheiro comprando mais alimento e pegue esse dinheiro para comprar mais remédios, melhorar o prédio, as estruturas, para a gente atender melhor os nossos pacientes. Em parceria com a Paróquia São João Evangelista e a PUC Goiás, os alunos puderam auxiliar a Campanha da Fraternidade, que quer ajudar pessoas que não têm o que comer, ensinando o poder da solidariedade aos acadêmicos. Aproveitamos dentro agora do processo dos Jogos Universitários para motivar com que os estudantes se envolvessem pela causa, pensassem um pouquinho mais e pudessem dar de si. Então, como você já ouviu, cada atlética doou de acordo com a sua condição, de acordo com o seu empenho. Além da Santa Casa, outras duas instituições também receberam parte dos alimentos arrecadados, o que agora vai aquecer o estômago de muitas pessoas em vulnerabilidade alimentar.